Esta é a Faculdade de Arquitetura, onde tinha 12 dias aulas o ano passado e já era bastante difícil chegar aqui todas as manhãs por causa do trânsito. Eu que antes demorava 30 minutos a chegar à faculdade, agora vou demorar um bocadinho mais porque eles decidiram que vamos ter aulas aqui. Aqui, na Praça Coronel Peixê, que fica no centro do Porto, e aí é que vêm todos os problemas. Eu agora tenho duas opções. Ou saio de casa mais cedo ou arranjo uma alternativa mais rápida. E eu, se calhar vou para a segunda. Este teste vai se dividir em 3 desafios. Vamos tentar sair todos e ir por volta das 8 para termos resultados mais rigorosos. E este é o teste 1 de carro em direção à Praça Coronel Peixê, que vai começar agora. Para ali não me parece uma boa ideia. Vamos ver. Cá estão. O filo de trânsito vai isto tudo assim até a entrada da autoestrada. Mas uma pessoa também já está habituada. É por isso que eu tenho de passar todos os dias. Acabamos de ir da autoestrada e apanhamos trânsito outra vez. Chegamos agora à Praça da Galilha, temos de ir sempre em frente. Puxa. Tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio. Cá está. Se não conseguires arranjar este lugar, vinha de pôr aqui no parque e tem parquímetro. Por isso saía. Acho que é 1 euro por hora. E tenho de vir cá de duas em duas horas para pôr moeda. Por isso não sei se compensa. Ir em vir fica por volta de 2 euros em combustível. E se tiver de pagar o estacionamento é mais 8 euros. Pelo que o preço pode ir de 2 a 10 euros. E quanto ao esforço vai receber 0 em 10. Autocarro agora. São 8 da manhã e vamos agora para a paragem de autocarro. E temos de ir a pé até à faculdade. Estamos quase a chegar. A sair às 8 de casa, estou de autocarro, chego 17 minutos atrasado. Para além de que cada viagem é 1 euro e 20, ir e vir dá um total de 2 euros e 40. Relativamente ao esforço físico, como entre a paragem e a faculdade tem de andar quase 2 km. Nota 4. Por isso vamos experimentar a bicicleta. para o sertão daqui em alta ou de 1 aos times e 15 minutos, a coincidência é real. Por isso vamos fazer today. E aí? A bicicleta até agora foi o mais rápido dos 3 O custo é quase zero, só temos que fazer um bocado de manutenção Quanto ao esforço físico, vai receber um 7 em 10 Que é difícil de andar de bicicleta no Porto devido às grandes subidas Para além de termos de ter em consideração caso de chuva E nem andar de bicicleta, nem de autocarro por causa da parte a pé passa no teste Pelo que se calhar ir de carro é a melhor solução Mas espera, não era o que tinha uma... Tu? Por isso o que vamos fazer agora é comparar o overboard com o carro, autocarro e a bicicleta Para ver qual destes 4 meios de transporte é o melhor para ir para a nova faculdade Vamos lá ver como é que isto corre A minha preocupação agora é mesmo desviarmos uns buracos simpáticos Eu acho que o melhor é mesmo ir para a estrada Vamos lá experimentar Em asfalto não é assim tão mau O problema é que uma pessoa tem que estar muito atenta porque podem aparecer buracos Desculpa Desculpa Mas acho que vou desistir deste desafio porque é impossível andar nisto Em Gaia já é difícil quanto mais nas ruas do Porto que é só paralelo Mas podemos fazer um teste nesta rua Paralelo e começa a dançar E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti